Somos a Aja Digital. Nascemos com a filosofia de conectar pessoas de todas as classes sociais com tecnologia em fibra ótica, levando o melhor da internet para dentro de suas casas. Atendemos grande parte da costa sul de Ubatuba com planos residenciais e comerciais, ideais para sua casa ou sua empresa. Solicite informações sobre disponibilidade em seu bairro através de nossos contatos. Aja Digital. Sua internet em fibra ótica. Conectamos pessoas. Aja Digital.